Eu queria deixar de hoje a pergunta para os prefeitos novos de mandatos que receberam as suas contas, vocês recebem mais recursos federais hoje ou há dois anos atrás? E para os que já tiveram seu mandato renovado, a pergunta para amanhã, as finanças municipais com os repasses federais na base de um pacto federativo estão melhores hoje ou eram bons ou melhores há quatro anos atrás? Essa é uma pergunta que nós vamos discutir com profundidade em cima de todos os repasses dos crescimentos dos programas e dos repasses federais. E quando a gente fala de saúde, Zilcovski, é importante que amanhã a gente discuta sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para a saúde que entram direto na conta dos municípios. O que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, que não tem placa de inauguração, que não tem festa de inauguração, mas que todas as prefeitas e os prefeitos sabem o quanto é importante para pagamento de folha, compra de medicamentos, de equipamentos, de reformas e de sobra de recursos que faltam na saúde, porque a demanda é sempre maior do que o mínimo obrigatório e às hoje sobra para investimento como fonte de recursos próprios em outras áreas. E aí E aí Obrigado.